Qual é a principal vantagem na sua vida de você conseguir falar inglês sem nem de se travar? Não, a minha vantagem é essa. Eu tenho uma liberdade hoje em dia de poder sair sem o receio de alguém fazer uma bobagem qualquer, alguém me chamar a atenção. Então, senão eu já me preocupo com essa situação. Eu já vi de Natiz umas três ou quatro vezes, então você não pode ligar com a tripulação, com o comandante que vai, às vezes tem compareças reuniões e tal. Os próprios sessões de teatro durante a viagem, os shows durante a viagem, quer dizer, o inglês ajuda muito. Quando a gente saia do jantar, ia lá para o teatro para assistir os shows para ele. Aí, na hora de olhar, eu estudava bastante. Eu tinha dificuldade, ele entrava. O Orlando tem uma... foi aluna, hoje é amiga também, e ela hoje está nos Estados Unidos e voltou a fazer aula comigo porque ela está morando lá. Então, as filhas na escola, ela precisa se comunicar com a professora, e ela me procurou para... ela está fazendo aula na minha plataforma, e ela me procurou que ela precisa perder o medo lá de conversar com o Natiz, né? E ela disse que a maior dificuldade dela é que ela é muito falante, como você, e lá ela não podia ser a falante, que ela era no Brasil, que ela não tinha inglês. Então, isso que você falou, né? O que o inglês te trouxe? Te trouxe a independência e você continua sendo o mesmo Orlando quando você está fora do Brasil. Isso aí é muito importante, exatamente.